Música 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 Tires do braço Teus erros E o que faz você duvidar de mim? Desliga a própria luz E apagar a escritura Espera o poder de você mudar Desligar sem perceber Nem penso no que pode acontecer Já que o doente amanhecer Eu não vou ficar olhando para mim não Desligar sem perceber Já que o doente amanhecer Eu não vou ficar olhando para mim não Desligar sem perceber Não vou ficar olhando para mim não Desligar sem perceber Já que o doente amanhecer Crescidas Agora sou o dia a noite E eu vou dar a escuridão Nem penso no que pode acontecer E eu vou dar a escuridão 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 Nem penso no que pode acontecer E eu vou dar a escuridão Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.